e é rapaziada estamos novamente aqui no lugar que nós gostaria de não estar né e parece que o período já o período já veio aqui já desmontou o carro já fizeram análise né então a gente vai conseguir o carro todo desmontado agora o que que aconteceu realmente que não aconteceu se vai dar pt nesse carro se não vai se vai dar para arrumar se não vai porque assim conta montada a gente viu e parecia que era bem bem sério né agora vamos ver desmontado o que que vai ver o que vai acontecer é uma achar o cara que vamos lá e vamos dar uma geral no mustangão a fazer o que que vai acontecer mas não sei se já está até orçamento se deu pt se não deu né mas é o que eu lhe mandar uma mensagem uma foto pra mim uma o carro está inteiramente desmontado ligado rapaziada vamos achar o cara aqui onde se ela mentiu opa lá o pretão lá ó está não por isso nossa carlito do céu olha lá bonitinho ficou né mano rapaziada bagulho tá inteiramente desmontado velho um agora vai dar para ver a real mesmo que quebrou que não quebrou mano caralho bagulho tá você acha que você é do mustang tá bom imagina o cara da ranger ali ó ali tá bom porque eu vou levar do pt é desde a melhor que nós no e agora tio é o cara falou que isso aqui vamos achar o cara falar para ele explicar para nós mas ele falou que isso aqui ela é feita para dobrar dobrar mesmo mas calma aí se o sensor vai na longarina ele falou que o sensor vai na longarina não vai é no caso desse que você acha não acha que tinha que ter estourado não sei mano olha o tanto que torceu essa longarina mano não olha o tanto que torceu dobrou as duas dobrou mas tipo dobrou de olha aqui dobrou olha só que o cara falou que parece que é uma peça inteira que troca tudo entendeu não afeta em nada ela é feita eu entendi a pancada eu não sei mano não sei onde fica mas isso aqui galera ó se forem ver ele tem ele tem umas um bagulho mesmo que já é para bater e estufar entendeu uma é que fala é esqueceu onde punzinhos que caramba eu do design design da da peça ele já é feita para justamente absorver entendeu por isso que já amassou aqui ó o agregado do outro agregado amassou agregado vai ter que trocar vai ter que trocar do novo é uma só mesmo essas duas pontas vai ter que trocar as duas pontas mas o motor não chegou nada né o motor é lá para o fundo né olha olha onde o motor é o coçado põe a fogo rapaziada o motor para a frente do carro fica aqui ó o motor vai caraca é mesmo velho a frente aqui ó a frente fica aqui o motor está aqui para eu vou achar o carro daqueles que eles vão falar é mano porque pode ser que de repente esse carro de pt rapaziada pelo que o cara falou aqui mano visualmente falando ele disse que não fizeram não fez nada no carro entendeu porque porque bateu aqui no meio puxou as longarinas e só bem dizer assim tá ligado então tipo logo aqui não é uma coisa que entendeu então por isso que pode ser que não dê não deu o pt aqui do lado da coisa ó e nada aqui nada para lá em mim aqui deu só um um vinho aqui nada as portas nada entendeu rapaziada na verdade o que estragou é tudo peça tava trocar né tipo tudo dá para trocar não precisa recuperar nada entendeu não é uma batidinha não nada nem para a lama né mano mas se for para lá para pensar mesmo esse mustang tá mais fácil de arrumar que a sua batidinha entendeu porque a sua batidinha chegou a pegar na longarina então vai dizer que a longarina só fechou aonde que ela tinha que fechar quando bate mesmo entendeu então tá fácil de arrumar tipo num nada estruturalmente assim do carro se pegar agora tem que ver se os que vai se vai arrumar ou se vai troca inteira troca inteira troca por baixo do carro troca no painel caixa fogo o cara falou ai troca ele atrás troca ele entende bom vamos esperar ele chegar aqui vamos lá vamos lá vamos lá caçar ele rapaziada o cara dá uma explicação aqui as peças no chão ó então o que vai ser trocado pelo seguro é isso que está no chão e a longarina ele já jogou no chão já para tirar foto é mais aqui mais aqui galera ó mas isso aqui é o painelzinho superior painelzinho Opa como tá Ferme? já vieram fazer uma vistoria né pessoal do seguro e aí tá aguardando a aprovação e... mas você acha que.... já temos um orçamento e já temos um valor já Isso! já tem um orçamento em andamento do meu pés que são mais ou menos que vai precisar trocar e o que não vai precisar fazer né O Nilton está mais a par disso. E aí, então, já sabe se vai da PT, se não vai? Pouco provável que dê PT. Pouco provável? Pouco provável. Entendi. E aí, aqui a questão principal, as longarinas, ele falou que parece que troca ela inteira? Isso, longarina. O que for precisar trocar de longarina, troca longarina. E o... Mas no primeiro orçamento está como já? Ela, por favor, recuperação ou troca? Eu não vi como está o orçamento lá. Tem como ver o orçamento? Vou pedir para o Nilton já mostrar para vocês. E aqui o agregado, ele troca também. Rapaziada, na verdade, se for ver, Carlito, não fez nada no agregado, tá ligado, galera? Teoricamente, não mudaria nada, mas pelo jeito vai ser trocado, entendeu? Porque é o... Foi do sinistro. Foi do sinistro. O que foi do sinistro, troca. Se ele está amassado ali, se aquilo ali for amassado e a peça original não tem aquilo amassado, é trocado. Ah, entendi. Então troca tudo. O que tem afetado, troca, né? Vamos ver, vamos esperar para a gente ver o orçamento. Então, rapaz, eu dou todas as pecinhas aqui, tudo isso aqui, mano. O pai, do meu? É, do meu pai. Do meu pai? Do meu pai, é. Você é o? Diego. Diego. Aham. Ó, por exemplo, farol, galera. Farol, não fez nada no farol. Só que eu dou as garrinhas. Troca também, ó. Tá ligado? Isso aqui, daria para usar. Mas vai trocar também. Então, mano, tudo, as coisinhas, tipo, fez qualquer coisinha. É, pelo jeito, molecada, não vai dar PT mesmo não, hein, mano? Ó, isso é tudo que o povo que dá para recuperar, né? Se não tivesse seguro, daria para recuperar, né? Ah, o capu não, né, mano? O capu não, né? Mas o farol recupera. Porra, o farol só... Mas ia ficar um farol recuperado, né? Se o cara não tivesse seguro, daria para recuperar, com certeza. Mas muita coisa aqui não, muita coisa aqui não aproveita nada. Radiador aqui, ó, foi tudo para o pau, rapaziada, ó. Passou bastante, se liga. Ó. Caralho, tio. Que merda, hein, mano? O sensor é para para-choque, tio. Não fica no para-choque. Não fica no para-choque. Tem que ser uma pancada aqui. Tudo bem, mas se o sensor for aqui... Eu tô achando que isso aqui é o sensor. Cara, você tem que morrer para sonar o airbag, né? Não. É muito para trás, velho. O bagulho tem um desenvolvimento do caramba, né? Os caras, sei lá. Pouco provável que... Não, tio, na verdade, não tem muita coisa. Diz uma, agora que... Não sei. O que aconteceu aí, parça? Hum? Funcionou? Sensor. Sensor. Hein? Quando estava montado, estava pior, né? Parecia que era pior. É, porque montado as peças estão tudo amassadas, né? Não dá a impressão que pegou no motor, né? É, parecia que tinha pegado no motor, mas não. Parecia realmente, galera, que tinha pegado no motor. Bom, o rapaz vai dar um pulinho aqui. Ele tá vindo aí? Ele tem o orçamento na mão, será? Uma coisa que estiver na sala dele, ele já mostra pra você. Tá, show. Beleza, molequeada. Vamos esperar aqui, então. Ele vai chegar aqui pra gente ver o orçamento. E aí, tio, o que você fala? Não, tio, veio pegar o orçamento e dar uma olhadinha, né? Ver que duas peças estão sendo trocadas. Você que já teve, você que já teve funilaria. Tá fácil, mano. Não dá nada? Tá difícil, não. Tá fácil. E colocou as peças novas no lugar pintado. Se tiver que... Só o lugarinho na trocação. É? O trabalho aqui no mais que eles vão ter é trocar longa linha, que tem que tirar motor, né? Tira o motor pra trocar as duas longa linha. É só pintura. Entendeu? Passou por fundo? Aí, ó. Olha o dono do orçamento aí, ó. É isso aí, ó. Fala comigo. Não deu o PT mesmo. Vai dar, né? Esse aí é pacote de seguradora, né? Esse aí o perito veio, fez. Fez o... Então, pra análise da seguradora, gente. Ele fez o primeiro orçamento? Primeiro orçamento. O que deu de valor? Aquele mesmo. Não alterou nada do que eu tinha feito. De 73,2. Foi o que você fez o inicial, aparentemente, e desmontou? Eu só queria desmontar pra ver se constatar que não tinha afetado o motor, nada. É 73,2, com tudo. Com o agregado, tudo, né? Com o agregado ou não? Como é que tá? Tem o orçamento pra gente ver? Tem, tem. Tem como pegar ela pra gente? A gente dá uma olhadinha. Vê o que foi colocado, o que não foi. A gente quer dar uma olhadinha. Esse sensor do airbag é para-shock. No para-shock. Na travessa, cara. Na travessa, na alma do para-shock. No lugar da alma. É. Naquela alma lá? Não, aqui não é, não. Não tem nada aqui. Deixa eu pegar o orçamento, né? Vê? Será que é aí? Vê aí. Esse aqui, ó. Tá vendo pra ir ao superior? Esse aqui vai 2 centímetros, hein? Ah, filé. Cidro bag. Tem que quebrar aqui, o que que é? Tem que acionar. Ó, o airbag, pra acionar, é o que eu te expliquei. Há vários fatores. Tem esses sensores, primeiramente, de impacto. Segundo, a desaceleração. Desaceleração, aham, entendi. Terceiro, a pulsação de impacto do símbolo. O módulo, ele tem um acelerador. Aí ele vai, ele vai emitir todas, vai mandar todas essas informações para o módulo. Porque se for um só, mas o outro não, vai usar ele. É que todos os sensores tem que trabalhar em conjunto. A tensão do cinto de segurança, na hora que freia o corpo da pessoa vai pra frente, ali a tensão é vir. Tem que ter um sensor nesse cinto. Eu sinto ele pra ele ver a tensão de tanto que o seu pai foi pra frente ou não. É um dos motivos de acionar, não. Então tem que juntar o sensor dianteiro com o sensor do cinto, com o sensor do módulo. Velocidade, a desaceleração dele, a desaceleração do módulo do carro, entendi. É, como tava devagarzinho, como tava devagarzinho, como tava devagarzinho. Tem que ter um conjunto pra ele acionar, entendeu? Tem que ser. Tá devagar, não pensa 40 quilos. É, molecado, pelo jeito, mano, é realmente, quando tava montado o carro tava mais feio mesmo. Você vê assim, com para-choque, com a puta, tá falando, nossa, acabou com o Mustang. E não foi, não foi tanto assim não, mano. O que que é? Pode ser que esses aqui também... Não, esse é acionamento, tio. Mas cadê o burro lá, vocês estão viajando, não tem acionamento. Será que você é de airbag? É, lógico é, tio. Já bateu bem ali no meio, né? É, então, bateu aqui. Cuidado pelo estragamento ali. E de acionamento? Não tem de acionamento. Esse não tem de antena, né, tio? Não sei, viado. Aqui, tio, ó. Não, mas pode ser que ele emite um sinal por cima disso aqui, né? Sei lá. Ah, eu não sei, tô falando coisa que eu nem sei, rapaziada. Não, nunca... Não, enfim, vamos pegar o orçamento. Vamos pegar o orçamento lá e vamos ver, então. Ver tudo que vai, até pra mostrar pra rapaziada. Vamos ver o que que vai, o que que vai acontecer. O que vai dar aqui. Aí, molecado, vamos lá. Tão no total, né? Só pra ver o total, pra gente ver o total aqui pra galera. 82,198. Paralho demais, V2 também. Aí, rapaziada, 82 mil. Vamos ver as crenças mais importantes aqui, vamos ver. Ah, Tia, isso aí eu sei que domina, mano. 10 mil reais, para-choque isso é 10 conto. 10 conto? 10 mil para-choque dianteiro. 8 mil reais é o capô. Capô. Capô é 8 mil. É capuz que escreve, será? Capuz com Z. É isso aí. Vamos lá. Você tá vendo as peças mais caras, né? Tá vendo as peças mais caras aqui. Tem dois de 2 mil. Farol de 10 mil, cada farol custa 10 conto. 5 mil aqui. Mais 10 mil os farol, né? 5 mil. Camara mais caro. Atravessa, atravessa, é, atravessa custa aquela travessa dianteira, 4.730. E o resto é pecinho. Esses pecinhos pequenos. 4.730? Atravessinha dianteira na frente? Aqui só tá peça trocada. Tem orçamento de serviço que vai fazer? Radiador. Esse aqui, motor. Esse de 1.800 aqui, isolador, motor. Ah, motor e hélice do... Esse aqui deve ser do radiador, rapaziada. Motor 1.800 reais. Radiador de 2 conto. 10 mil cada farol. Pessoal tá 82. Isso aí, isso é o quê? Isso aí. É isso aí. Aqui é a longarina, rapaziada, ó. Aí, no caso, essas duas longarinas que estão no orçamento, é essa peça inteira? É essa peça inteira. Ou ela vem de parte, a parte interna e externa. Vê como vai vir. A ponta, né? Vem a ponta. Onde tem mais tá a longarina aí? Porque daí a gente troca só a ponta, sem haver necessidade de mexer a estrutura do carro. Entendi. Quanto menos eu mexer, você sabe que melhor, né? Aham. Calma aí que eu tinha visto aqui. Se for possível, mexer aqui no meio. A direita e a longarina da esquerda. 2.500. Aqui você fala no meio, né? É. A longarina que eu falo. Sem pegar aqui, ó. Tá. Daqui pra frente. Isso, isso. Mas tem lugar pra descontear isso aqui? É que essa parte aqui é o seguinte. Não tem. Deixa eu explicar pra você. Até aqui, ela vai na saia aqui. Na coluna do amortecedor. É, na torre do amortecedor. Então se você não precisar mexer aqui, melhor ainda. Pra trás, fala, né? Melhor ainda. Você faz acabamento. A única coisa que ela implica daqui pra frente é só o impacto. É igual aconteceu ali. A gente vai pra trás. É a mesma coisa que acontece. É o absorver. É, ela não envolga nada de alinhamento do carro. Estruturalmente, nada, nada. Se fosse pra trás, teria afetado o alinhamento. Igual foi batidinha. O AM3. Aonde ela mexe em estrutura é isso aqui, ó. Isso aqui é a questão de estrutura do carro. Alinhamento. Tá. Essa parte também, que não foi afetado nada. Nossa, só mexeu nessa pontinha aqui. Aqui não tá o... Não quer o agregado, né? Não. Tá. Tá a travessa? É, a travessa aqui, ó. Atravessa o agregado. 4.730. 4.730. Eu não tinha colocado o agregado, né? Aquele filtro de... Do ar, sim. Porque ele quebrou o sensor, você viu? Quebrou o sensor. Então, ali não é aquele sensor armado. Ele vai tudo junto ali na peça. Entendi. Da hora. Bom, é isso aí, mano. 82 pau de peça. Então, ou seja, pra dar PT, teria que ter batido 3 vezes esse valor. Não, pra dar PT, vamos fazer o cálculo aqui, ó. É, é 200 e poucos mil. É, é 200 e poucos mil. Ó, tem um pouco de 200 mil. É, é 300 e noventa e seis. Inscritão. Tá. 390 e seis. Vamos colocar 70%. Sim. Tentaria que dar 270 mil. 270 mil de orçamento. É isso aí. 270 mil, rapaziada, pra dar PT. Então, ou seja... Tem que pegar do motor aí, né? Mas que daí, se o motor custa quase 50 mil reais. É, não é o motor. Tem que pegar do motor, não tinha... Vamos ver quanto custa o motor, molecada? Vamos ver. Vamos ver, ele vai abrir pra nós aqui, ó. É, porque esse cara da farol aí é quanto? 10? 10. Mais dois farol de trás. Não, mas daí bateu a frente e a traseira, né? Ele falou assim, se bater só a traseira, a traseira do Mustang é mais caro do que bater a frente do Mustang. Ah, talvez dê. Entendeu? Rapaziada, ó. Motor completo, fechado. Tirar um contra o outro. 50 quantos? 50? Acertei? 50 conto. Acertei. E o parcial 26, hein? É, o parcial 28. 28. Então, aí, tá vendo? 50 conto o motor do Mustang. É que eu falei pra você, mesmo que essa que tá do motor... Ah, pai, me deu uma ideia, viu? Achei tão caro, não. É caro, mãe. E tem um motorzão desenho no Chevette, tô doando. Você tá lá no... Não, é... Mas, calma aí, Carlito, calma aí, calma aí. Esse aqui... É sim, o parcial. Com transmissão, tá escrito aqui, ó. De 10 velocidades. Não, não, não. Esse aqui é que ele usa transmissão automática. Ah, tá. Ah, tá. E embaixo aqui é só o bloco, entendi. Só o bloco sem cabeçote. Entendi. Só o bloco sem cabeçote. Ah, tá, porque aqui tá escrito como transmissão automática, mas é pro motor, né? Tudo isso aqui é tirar aquele lá e sair com os fios aí, beleza? Já vem no ponto, a gente tem, é só montar. Entendi. Show, legal, legal mesmo, rapaziada. É massa pra galera saber. Sim, comenta a conta. Vela. Vela. Já vem tudo, ele vem fechado. Legal, legal. Lecada, é isso aí, mano. Vamos aguardar os próximos episódios, os próximos capítulos. Eu vou filmar pra vocês aí tudo que for arrumando, né? Pra vocês saberem a novela, aí vocês viram a gente comprando o carro. Então, vou mostrar pra vocês aquele conteúdo que vocês gostam. Infelizmente, o carro não deu PT. É isso aí, meu, cara. Tamo junto. Deixa o comentáriozão e eu falo pra vocês. Fui. Tchau. 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 Tchau.